Olá, aqui é Daye e eu vou te perguntar uma pequena pergunta Você acha que você pode aprender o francês no Brasil sem ir à França, sem ir à Suíça, sem ir ao Canadá ou em outros países que falam francês? Olá, aqui é Daye e para resumir tudo isso que eu acabei de falar, se você ainda não entendeu eu te fiz uma pequena pergunta Você acredita que você pode aprender francês mesmo estando no Brasil? Sem sair do Brasil, sem correr e ir para a França, sem vir aqui para a Suíça, sem poder ir para o Canadá? Você acredita que você pode aprender francês estando aí no Brasil, aí na tua cidade sentado aí na tua casa e aprender francês no Brasil? Você acredita que isso é possível? Bem, muita gente fala assim, ah, mas não é possível, Daye, aprender francês, eu preciso pegar um avião e correr lá para a França e ficar lá durante um ano e aprender francês, é só dessa maneira que eu posso aprender Gente, tem muita gente que fala isso e infelizmente isso é crenças limitantes Crenças que fazem que na verdade não é tua culpa, não é você que pensa assim é porque a sociedade realmente desde que a gente cresceu, a gente tem essa tendência em acreditar que para você aprender uma nova língua você precisa sair do Brasil e isso não é nossa culpa, foi desde muitos anos já que as pessoas acreditam nisso e isso vem vindo de geração em geração em geração em geração até chegar em você e você tem a grande sorte de saber que você não precisa sair do Brasil para aprender francês não estou dizendo que para você ir lá na França, que você vim aqui para a Suíça, você não vai aprender não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existe uma possibilidade de você aprender francês e hoje eu vou te dar duas dicas que vão te mostrar que você pode aprender francês no Brasil A primeira dica é, você precisa de um método correto, um método certo para te ensinar francês não adianta você ir em escolas tradicionais que vai levar anos para você aprender francês aquelas metodologias demoradas que são focadas em ensino de gramática e aulas de conversação não adianta você perder o seu tempo com isso, eu acredito, não estou falando mal das escolas, não é isso se você decidiu fazer essa metodologia, tudo bem, tudo bem para mim, tudo bem para você, entendeu? mas eu estou te dizendo que existe uma metodologia certa e você precisa achar essa metodologia certa a segunda dica é, tempo com o francês, tempo com a língua, meu, você precisa estar em contato com a língua e não necessariamente indo para a França você vai ter esse contato com a língua não necessariamente você vai ir para um país e você vai aprender, certo? então, o que eu quero te dizer é que você tem que passar tempo, você tem que passar em contato todos os dias não é um dia não, não é um dia por semana que nem você faz em escolas tradicionais que você vai lá uma, duas vezes por semana e fica lá uma hora, uma hora e meia tentando pegar algum exercício de gramática e entender alguma coisa não significa isso, você tem que realmente estar em contato todos os dias com a língua francesa para você aprender, tá certo? e agora eu tenho outra coisa também para te falar imagina aí, se você é preguiçosa, você é preguiçosa de estudar dentro da tua própria casa ou estudar em uma escola e você acha que realmente você indo para a França, você vindo para a Suíça essa tua preguiça, ela não vai te seguir? não é porque você vai estar na França, que você vai estar na Suíça, que você vai estar na Bélgica que você vai, tipo assim, do nada vai aparecer alguma coisa na tua cabeça e você vai falar assim, cara, eu falo francês não, você vai precisar se dedicar e se você já não tem essa dedicação, essa disciplina vai ser muito difícil você adquirir essa disciplina fora porque lá fora vai ter outros problemas também que não são só os problemas da língua mas outros problemas que vão vir carregar a sua mente, tá certo? então eu quero te dizer por esse rápido vídeo que você pode aprender francês estando no Brasil, basta achar o método correto e se você deve estar se perguntando agora tá, mas qual que é o método correto, Dai? tem uma boa notícia para te dar a boa notícia é, eu criei um ebook que chama Como Aprender Francês, o Guia Definitivo nesse ebook eu digo lá qual é a melhor maneira para você aprender francês tá certo? então clica aqui no link aqui abaixo e baixe já o seu ebook, ele é 100% gratuito não precisa você pagar por esse ebook ele é gratuito basta você deixar o seu e-mail e baixar o seu ebook então é isso aí, deixe seu like nesse vídeo compartilhe com seus amigos que acham que para aprender francês eles precisam ir para a França ou precisam dar a cara a tapa para ir a qualquer outro país que fala francês não precisa, tá certo? não precisa, você pode aprender francês no Brasil então é isso aí, um grande abraço até a próxima e até a próxima